E aí povo, tudo bem? O treino de hoje vai ser dividido em duas partes, parte superior e parte inferior do corpo, tá? O único objeto que a gente vai utilizar na aula é uma bola. A gente vai começar com alongamento, quem não vai utilizar a bola, segura lá em cima. A gente vai segurar de 10 a 15 segundos de um lado, 10 a 15 segundos de outro lado. Segura nas laterais, a gente vai segurar ela olhando para baixo, segura lá em cima a cabeça, sempre empurrando para baixo, de 10 a 15 segundos também. Fez a rotação para um lado de 5 a 8 vezes e para o outro lado a mesma coisa, 5 a 8 vezes. Fizemos o pescoço, agora a gente vai fazer os ombros, ó. Leva lá para trás, movimentos circulares, depois para frente, de 10 a 15 vezes. Depois de fazer esse movimento, a gente vai fazer um movimento mais amplo com os braços, lá na frente, movimentos circulatórios. Faz para uma direção, primeiro, eu estou fazendo para trás, ó. Agora eu vou mudar o sentido e vou fazer para a frente. Bem amplo, o máximo que conseguir ir lá atrás, ó, ir lá em cima e volta. Finalizou 10 a 15 vezes, agora a gente vai fazer aqui na frente, segura, 10 a 15 segundos também. Trocou o outro lado, 10 a 15 segundos, a mesma coisa. Segura, lá na frente, lá na frente, lá em cima, 10 a 15 segundos também os dois. Segurou, lá no cotovelo. Finalizou a parte do alongamento de membros superiores, a gente vai fazer alguns exercícios com a bola. Primeiro, eu quero que vocês segurem a bola na frente de vocês, ó. E vai fazer um movimento de subir e descer. Quando descer, vai descer só até a linha dos ombros. E vai subir o máximo que conseguir. E faz esse movimento, 3 séries de 10 a 15 repetições, certo? 3 de 10 a 15. Depois que finalizou as 3 séries de 10 a 15, a gente vai fazer lateral. Segura a bola com a palma da mão pra cima e vai. 1, 2, 3, 4, 5. Assim até o 10 ou 15. O outro lado, a mesma coisa. Quem não tiver uma bola, pode utilizar uma garrafinha ou uma almofada, qualquer objeto que tiver em casa, certo? Finalizou lateral e cima, agora a gente vai fazer frontal. Segura a bola na frente, coluna bem retinha, subiu até a linha dos ombros e desceu, devagar. E vai fazendo esse movimento até o 10 ou 15. Lembrando que são 3 séries, tá? Finalizou as 3 séries de 10 a 15 desse exercício, agora a gente vai fazer uma rosca direta com a bola. Vai segurar a mão pra bola, apontada. Ó, desceu lá embaixo e subiu até o meio. E foi. Só esse movimento aqui, ó. Flexão de cotovelo, tá? 3 séries de 10 a 15 também. Então, pessoal, finalizando a parte de membros superiores, agora a gente vai fazer membros inferiores. E eu quero fazer um movimento com vocês antes de tronco, de mobilidade um pouco, pra antes da gente fazer os exercícios de inferiores, certo? Primeiro, a gente vai segurar a bola aqui na frente e vai fazer um movimento de rotação. E para aqui e rotação de novo. Lá pro lado, certo? Esse movimento vocês vão fazer 3 séries de 10 a 15 também. Só que a gente vai fazer um movimento contínuo. Então, vai contar como se fosse 1. 1, 2, 3, 4, 5, 5 repetições. É como se cada 2 contasse 1, certo? Depois de a gente fazer esse movimento aqui de rotação lateral, a gente vai fazer 3 movimentos contínuos. Vai subir, subir e descer o tronco. E foi. Aqui, aqui e desceu. Aqui, sobe e desce. Certo? Então, vai ser frente, cima, 1. Frente, cima, 2. Frente, cima, 3. Frente, cima, 4. Frente, cima, 5. E assim até o 10 também. 3 séries de 10 a 15. Pode ser 10 pra não ficar tão difícil. Finalizando essa parte, a gente vai fazer um agachamento. Também dividido em 3 espaços. Que vai ser. Levou pra frente, desceu, subiu. Desceu. Frente, desce, sobe. Desceu. Frente, desce, sobe, desceu. E vai. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. E finalizou, certo? Só que a gente vai fazer 3 séries de 10 nesse também. Finalizou a parte do agachamento, que é mais ou menos um senta e levanta. Sempre tomar cuidado pra distância que vai estar da cadeira, pros joelhos não entrarem. Sempre tá alinhado com os pés e com o quadril, certo? E os pés tem que estar mais ou menos alinhados com os ombros. Finalizou a parte do agachamento, a gente vai fazer abdução. A gente vai fazer lado e trocou a mão. E lado. Certo? É um movimento com o braço e a perna também. Vai. Lado e volta. Lado e volta. Tem que ter bastante equilíbrio, tá? E sempre também. Duas repetições contam como um. Ó. Uma. Uma. Duas. Duas. Três. Três. Quatro. Quatro. Cinco. E cinco. Assim até o dez. Três séries de dez também. O outro exercício, a gente vai fazer movimento de flexão, de quadrilho e de joelho, certo? A gente vai fazer aqui, ó. Coluna retinha, ó. Cima. 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 Só que junto com esse movimento, a gente vai fazer com a bola. Trocou a bola de mão e voltou. Trocou e voltou. Ó. Pode ser devagar. Mais duas contam como uma também. Ó. Uma. 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 E finalizou. Finalizando essa parte, a gente vai fazer panturrilha. Peço que vocês vão numa parte que tem degrau, pode ser uma escada, ó. Coluna retinha e vai fazer três séries de dez a quinze também da panturrilha. E finalizou essa parte. Obrigada. Tchau. Tchau.